Riverianos e riverianas, bem-vindo ao canal do River do Belém no Youtube. Agora com vocês... A Rádio Corneta Laranja, é isso aí. Eu com vocês na análise dos jogos da rodada. Lembrando que os programas de hoje são uma homenagem de aniversário ao nosso querido, magnânimo, obeso, imenso, enorme e gigante presidente. Parabéns, Boi, pelos seus 54 anos de vida. E aí galera, a gente tá aqui pra falar do empate entre River C e quem viu mentiu, o time do nosso amigo boliviano Ivonaldo, que não atuou na partida de hoje. E pra falar sobre a partida, o Jagunso. Fala Jagunso. E aí menino, hoje o comentário é dedicado ao Digão e ao Fernando Negão, porque os caras manjam pra caralho, tipo Neto e Casa Grande. Os caras manjam muito, só o que eles falam tá certo. Então eu vou falar aqui, só groselha, entendeu? Porque o time jogou pra caralho, principalmente eles. E a equipe do Kim Vinho mentiu, tecnicamente, é muito fraca, muito abaixo da gente. Não vai tirar ponto de ninguém. E no primeiro tempo nós fomos horrível. Simplesmente não fizemos nada, tomamos 2x0. O Marco ainda fez umas defesas, os caras perderam o pênalti, perderam o tiro livre, o caralho. Partida ridícula. Aí depois corremos atrás, conseguimos virar o jogo em 2 minutos, tão ruim que era o time adversário. Aí cagamos no pau no final, tomamos um gol, faltando 40 segundos, gol de empate. Perdemos 2 pontos, que assim, com certeza ninguém vai perder. Entendeu? Nossa atuação foi horrível. Se tivesse jogado assim a semana passada, tinha tomado 20, que foi mal também semana passada. Mas é isso aí, a gente tem que continuar e ir pra cima agora dos adversários melhores que vão aparecer, né? Pra recuperar esses pontos cagados que perdeu. Se o da puta jogaram porra nenhuma, né? Os caras que acham que é Deus jogando, não podem falar nada, tudo mimimi da porra. Fala que o Oterro tem que parar de falar que o Oterro jogar que nem homem, caralho. Jogar e ganhar essa porra. Foda-se mimimi. Parece um monte de putinha. É isso aí, o Jogunz ficou bravo, hein? É, o time realmente não esteve bem, acabou jogando mal, se posicionou mal, falhou no goleiro linha, tomou o gol de segundo pau. Assim, a atuação realmente catastrófica do quadro hoje, né? Acabou perdendo pontos que normalmente não perderia. E agora a gente vai falar sobre o troféu Falcão. Falcão 12! Olha, esse é pra assinar com caneta de ouro! O lance da rodada de hoje foi um gol do Digão. Com uma cutucadinha de perna direita na ala direita, assistência do Salame. Ele fez aquela jogadinha do Denis, né? Trocar o pé esquerdo pelo direito. Enganou o goleiro, matou o goleiro, a bola morreu, mansinha no cantinho. Um golaço do Digão. O lance da rodada de hoje. Agora chegou o momento do Trombone Laranja. E quem vai falar hoje pra vocês é o Matheus. Fala, gordinho! Então, eu achei que nós pegamos um adversário não tão forte. Acabamos perdendo muitas chances. Criamos bem mais que eles o jogo todo. Só que quando eles chegavam, eles marcavam o gol. Sendo que ainda eles abriram 2x0. Sendo que eles perderam um pênalti e um tiro dos 10, que eles poderiam ter feito um placar maior. Nós demos uma vacilada na marcação. E depois, quando acertamos, conseguimos virar, mas tomamos o gol no goleiro linha. Onde a nossa marcação acabou falhando numa bola de segundo pau. E segundo pau hoje foi o que acabou complicando a gente. Pelo que eu me lembro, foram 3 gols de bola que cruzou a área e alguém só empurrou do outro lado. A gente tem que parar de perder ponto contra os times mais fracos. Porque quando nós pegarmos os fortes, vamos ter que acabar fazendo de tudo pra ganhar ponto em cima deles. Acaba tendo que ganhar, porque senão a gente pode ficar de fora. E agora vamos concentrar e ir pro próximo jogo. Aí falou o Matheus. Ele comentou, lembrou bem da jogadinha do segundo pau que a gente falhou. A gente já tinha comentado acima. Então uma análise, como a gente falou, uma análise tranquila, serena. E sabendo que vai ter que recuperar o ponto em cima de adversário melhor que o de hoje. Graças a Deus não tivemos Gaspar. Tivemos um número razoável de ausências, mas todas avisadas. Sendo assim, chega a hora mais esperada do programa, que são as notas do Jagunço. Então vamos começando, lembrando, Fabrício segue no DM, contundido. Agora o Marco. Eita, o Marco salvou a Pátria Líder, porque o primeiro tempo só deu os caras. Ele fechou o gol, fez várias defesas. E ele vai levar a pica. Pica no Marco. Pica da peleja pro Marco. E o Alain? O Alain foi regular, meteu uma bola de canela no começo. Assim, mais regular pra ele. E o Andrezinho? O Andrezinho fez uma partida horrorosa. Tava com dengue na quadra hoje, pelo amor de Deus. Ruim! E o Digão? Apesar de ele não gostar de mim e me cornetar, hoje ele foi o melhor de linha em quadra pra mim. Bom! E o Douglas? Douglas? Douglas também. Primeira grande partida dele no ano aqui com nós. Então vai levar um bom. Felipe Fernandes. Também esteve ausente, porque esteve trabalhando. Agora o Fernando Negão. Fernando Negão falava demais e jogando de menos. Tivesse jogando como tava no começo do ano, tava beleza. Regular pra ele. O Joe? Tá com um problema aí no dente. Agora o Matheus. O Matheus também. Ele foi estável durante o jogo, mas também não fez nada demais. Regular. E o Salame? Salame viadinho do caralho. Prometeu durante a semana que ia voltar, que era um clone dele. Aquele filho da puta enganou todo mundo. Regular. O Walter foi fazer prova. Menino inteligente. E o Zezinho? Puta, mano. O menino Zé hoje entrou desligado, mano. Tem dia que ele entra ligado no 220. Hoje entrou desligado. Foi mal pra caralho. Ruim. E o professor, enquanto o pessoal olha aí as notas, o resumo dos conceitos, a pontuação média, com três atletas despontando um pouco à frente, vamos falar um pouco sobre o treinador, o Alex. Menino, o Alex parecia o Dunga hoje. Só fez cagado. O time virou, ele mexeu no time e fodeu o time. Ruim. Aí, os Jaguns, metendo o pau na equipe hoje, hein? Os gols, nós fizemos quatro gols. Nós fizemos quatro gols hoje. Dois desses gols tiveram assistência. Então, só 50% de aproveitamento. Agora chegou a hora de falar quem peidou o Natanga na partida. Então, Papai Noel de hoje, indubitavelmente, para Zezinho Francisco. Entregador de paçoca, Papai Noel para o Zezinho Francisco. E o cartão vermelho vai para a atuação em geral da equipe e para a condição na classificação. Porque a equipe deu sorte que alguns adversários acabaram perdendo, mas a atuação complicou a equipe na tabela. Hoje não tem espaço do atleta nem troféu Walter Pasquale. Em sendo assim, o Jaguns vai analisar a arbitragem da partida. Vai, Jaguns. E aí, menino? Arbitragem suave, tranquila. Teve nada de mais. Arbitragem boa. Só um lance aqui, um lance ali que é normal, porque os caras não vivem disso, né? Então, não tem essa obrigação toda. Mas foi boa. Não tem muito o que falar, não. É isso aí. A arbitragem foi realmente tranquila. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a semana que vem, a equipe encara a equipe do Molecagem de Hermelino Matarazzo, buscando desesperadamente os três pontos para poder seguir firme na disputa. Vacilou demais. Agora faltam cinco jogos. Pega o Molecagem e os quatro melhores times do grupo, desse segundo quadro. Então, aí, atenção, olho aberto, para acabar não vacilando e perdendo a vaga. É isso aí. Até a semana que vem. Tchau! Tchau! Obrigado.